Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vitor de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal E dessa vez rapaziada tem uma coisa interessante aqui que poucas pessoas comentam sobre isso Mas a Supercell tem mudado e tem feito e isso é interessante principalmente pra quem tem umas geminhas aí Já comprou o Brawl Pass e tá com as geminhas paradas e não pensa em comprar nenhuma skin E ainda lhe falta Brawlers né, então tem algumas sequências aqui pra ser interessante pra essas pessoas Mas sim, existe aqui ofertas interessantíssimas E eu vou mostrar aqui pra vocês, além de utilizá-la também que vai ser de uma maneira bem bacana Mas antes da gente começar eu quero pedir aquele apoio brabo, aquela moral na loja do Brawl Utilizando o código vinho, o código vinho funciona nos outros jogos da Supercell, saca só Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beat, Hey Day e até no Boom Beat Frontlines que nem é da Supercell Mas sim, se você utilizar o código vinho você ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração Vamos lá, a loja tá desse jeito aqui rapaziada, tem bastante oferta especial na loja, olha só, bastante Só que tem uma oferta aqui que essa oferta é embaçada rapaziada, olha só, oferta especial Um dia e 12 horas, 239 gemas, 15 mega caixas rapaziada, 15 mega caixas por 239 gemas Se você for comprar uma mega caixa na loja aqui, normalmente, normalmente você pagaria aqui numa mega caixa 80 gemas, é isso mesmo, 80 gemas Então é um valor praticamente de 3 mega caixas, você vai comprar 15 Então assim, se você já tem o Brawl Pass, se você não tem nenhuma skin que você queira comprar E se você tem Brawlers pra pegar, essa ofertinha aqui é a melhor oferta de todas Deixa eu pegar essa mega caixa aqui, mega caixa não, caixa Brawl aqui Porque sempre é bom a gente pegar essa caixinha que tá grátis, né? Nessa conta aqui eu não vou pegar porque é minha conta principal, já tenho todos os Brawlers Já tenho todos os poderes de estrela, seria mais pra ter ouro e essas coisas Mas eu tenho uma continha que eu criei especialmente pra fazer essas coisas Olha só, essa continha aqui, eu tenho Brawlers, bastante Brawler aqui Só que eu não upei esses Brawlers a ponto de ganharem poder de estrela e acessórios Ou seja, esses Brawlers aqui estão no nível 6 Tem alguns aqui que tem poder de estrela e acessório, né? Mas já tem os dois, então esses Brawlers nem contam aqui Ou seja, rapaziada, ou seja, tudo que eu ganhar, tudo que brilhar nas caixas que eu abri São Brawlers, certeza absoluta, né? Então eu queria pegar todos os Brawlers assim, dessa maneira e ver se seria mais fácil Pra isso eu acabei colocando gemas aqui, já fiz o vídeo mostrando essa conta E nós vamos fazer aquilo que a gente quer aqui Que é pegar essa promoção, cara, 239 gemas Olha só, tem uma outra promoção aqui que é 99 gemas Essa promoção também é interessante, cara Eu vou fazer o seguinte, são 20 caixas, praticamente 19 caixas aqui Pra gente abrir e eu vou pegar isso aqui que tá grátis Isso aqui é importante, meus amigos, vamos lá Então eu vou abrir 19 caixas com vocês e ver o que a gente consegue pegar Os Brawlers que me faltam são Brawlers do Caminho dos Troféus Que a gente não vai conseguir pegar na caixa A gente tem aqui Griffey, tem Grom e Bonnie de Épico Os lendários E é isso, mano, olha só, cara, e tem os cromáticos depois Meus amigos, existe grande possibilidade, rapaziada Grande possibilidade de a gente conseguir aqui um Brawler lendário Que a gente não tem nenhum Ou tem só Spike? Não, tem só o Sandy É o único Brawler lendário que a gente tem Então, uma grande possibilidade de acontecer Vamos lá, abrir aqui os nossos dois pacotes Começando por essa oferta especial de 4 mega caixas aqui Opa, como que é aqui? Não é isso mesmo 4 mega caixas por 99 gemas Vamos lá, se brilhou, não brilhou Beleza 5 itens, não brilhou na primeira caixa aqui Segunda mega caixa 5 itens Não brilhou, meus amigos Não brilhou Tem que ser 6 itens Terceira mega caixa 5 itens Nada, hein, rapaziada Será, rapaziada? Será que eu vou abrir 19 mega caixas e não vou ganhar nada, rapaziada? 19 mega caixas É como se fosse 190 caixa Brawler Meu amigo, vamos lá 5 itens e nada Primeiro pacote que a gente pegou aqui Já se foi Pacote com 4 mega caixas Vamos para o segundo pacote 239 gemas 15 mega caixas Vamos lá, 6 itens 5 itens e nada nessa primeira mega caixa aqui Segunda mega caixa 5 itens e nada na segunda mega caixa Meus amigos Terceira mega caixa 5 itens e nada Na terceira mega caixa Quarta mega caixa Manda 6, manda 6 5 itens e nada na quarta mega caixa Quinta mega caixa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 5 itens e nada nela também Meus amigos, meus amigos O que é isso, hein? Mais 5 itens e nada Não vou nem contar quantas mega caixas são, rapaziada Vamos lá, vamos lá, vamos lá 5 itens e nada Meus amigos, cara Quantas mega caixas eu vou ter que abrir aqui Pra gente conseguir um brawlerzinho sequer 5 itens de novo E nada, rapaziada Não tá chegando Não tá vindo Vamos, mega caixa 6 itens 6 itens 5 itens e nada pra gente aqui também Nessa mega caixa Ou as mega caixas tá batizada aqui, rapaziada Que que é isso? 5 itens de novo, mano De novo, cara Azar, 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 azar Vai, meus amigos 5 itens de... Mano Que que é isso, cara? Um monte de brawler pra gente pegar Um monte de brawler com peso de brawler épico A gente não pega nenhum, ó 5 itens de novo, rapaziada 5 itens de novo, mano Vamos lá 6 itens, Supercell Por favor 6 6 uma vezinha Não vai, rapaziada Não vai Vai, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Não Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Ei, rapaziada Guarde as gemas Guarde Não usa não Não compra essas mega caixas não Que Meu Deus, cara Eu acho que eu abri 11 mega caixas aqui Ou 12, sei lá Até agora Nada, velho Nada Ah, abri todas já Eu abri todas as mega caixas Eu não consegui absolutamente nada, rapaziada Nadinha Zero Nada mesmo, cara Que doite... Ah, cara É tristeza, hein, rapaziada 19 mega caixas, rapaziada Total de 190 caixas Brawl Meus amigos Nada Simplesmente Nada Comecei zerado E saí zerado Disso aqui, mano Pelo menos a gente tem bastante ouro, né 138 mil de ouro ali Mas, rapaziada Abri 19 caixas Com uma porrada de Brawler Pra pegar Olha só 19 Brawlers aqui Pra pegar Aliás, 19 não São 16 Brawlers pra pegar Porque a gente não conseguiria pegar aqui Aliás, são 15 pra pegar Porque a gente não conseguiria pegar 8-bit Ems e Stu E também o Sam Porque eu não tô no nível 30 do Brawl Pass Ou seja, são 15 Brawlers pra pegar A maioria deles com peso de Brawler épico, né A maioria deles aqui tá com peso de Brawler épico E a gente não conseguiu pegar nem um Pensa no azar, rapaziada Pensa no azar Pensa no azar E pra finalizar esse vídeo Vamos jogar aqui Olha só, meus amigos The Last Stand A última investida Com 8-bitzão aqui Vamos lá, rapaziada Vamos lá Tem as moedinhas pra pegar 8-bit tá de boa, rapaziada Se 8-bit tá de boa Não pega a moeda agora não Porque 8-bit tá vivo ainda, mano Tem que pegar a moeda Quando 8-bit já tiver tomado um dano Rapaziadinha Que que é isso, mano? Que que é isso? Eu vou ficar cuidando do 8-bit Rapaziadinha Tá tudo lá pra baixo Pegando moeda Mas 8-bit não precisa ainda, rapaziada 8-bit não precisa ainda Calma, rapaziada Uma segurada 8-bit, ó Soltou uma parada pra nós aqui Deixa eu pegar esse mano aqui, ó Boa Boa, boa, boa Boa demais Agora sim tem que pegar a moeda Alguém vai lá buscar Alguém foi lá já Beleza Eu vou vir aqui, ó Cadê? Alguém foi buscar a moeda Ninguém foi buscar a moeda? Vou lá buscar Vou lá buscar, rapaziada Defenda o 8-bit aí Eita, eita, eita Meu Deus 8-bit, 8-bit Ah, o cara foi, mano Meu Deus Vem 8-bit Ajuda a gente aí Cuidado Ó, o robozão ficou muito louco, hein, rapaziada O robozão ficou muito louco Opa, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Já pegar a moeda aqui, ó Vai que o 8-bit dorme, né, rapaziada Aqui a dificuldade é normal Bem tranquilo, né Então Dá pra volar Inimigos a caminho Vem aqui, rapaziada Corre de mim, não Vem, vem Sai O 8-bit tá lá do outro lado, hein, rapaziada Lá do outro lado Acho que agora o 8-bit vai dormindo, vai? Não, ele tá acordado Não vai dar nem tempo pra dormir Nem tempo, cara Esse modo de jogar é legalzinho, rapaziada Legalzinho Não sei se dura muito tempo, né É o modo temporário da temporada, né Então acho que não dura muito tempo, não Mas, assim Se não tiver nada pra fazer no final de semana Dá pra jogar esse modo aqui tranquilamente O 8-bit acabou dormindo ali E a gente venceu a partida aqui Bem tranquilo, né Essa dificuldade normal superada Bem fácil, bem fácil Mesmo Mas ainda assim, rapaziada Ainda assim Eu tô com o pensamento aqui De que A gente não conseguiu nada, velho Abrimos várias Várias caixas Olha só Vamos aqui Vamos aqui Vou abrir essa caixinha aqui Vai que Vai que acontece, né, rapaziada A última caixa que é Acontece nada, né, rapaziada Acontece o quê, meu? Tá doido, rapaz? Tá doido? É Tô aqui com 406 gemas Vou deixar essas gemas Para um próximo pacote tópico Que a Supercell trouxer Quem sabe nele A gente consiga alguma coisa Mas não foi dessa vez Abrimos 19 caixas E não ganhamos nada Absolutamente nada Só tristeza Decepção E dor Nesse vídeo de hoje Beleza É isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou a celebração Nós estamos juntos E é isso aí Fui Tchau, tchau Tchau, tchau